Continua, 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 levanta suas mãos e adora o Senhor 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 Adora o Senhor, adora o Senhor Eu sei que você já aproveitou esse culto, não é, Senhor, de adorar o Senhor Mas eu gostaria que você, nessa hora Continua se adorando, Senhor Quero convidar você agora, coloque a mão sobre a sua mente nessa hora Coloque a mão na sua mente agora E diga para o Senhor, Senhor, libera a minha mente para ouvir a Tua palavra nessa hora Isso, fala para o Senhor, fala, Senhor, libera a minha mente para ouvir a Tua palavra nessa hora, Pai Deus, em nome de Jesus Que a minha mente possa estar liberada para ouvir o Seu querer e a Tua vontade nessa hora, Pai É muito sério isso que você está fazendo agora É muito sério isso que você está fazendo agora Fale para o Senhor agora, fale Pai, libera a minha mente agora, Deus Libera a minha mente, libera a minha mente, libera a minha mente, Senhor Libera a minha mente para que eu possa ouvir a Tua palavra Para que eu possa ouvir o Senhor Para que eu possa ouvir o Senhor falar comigo nessa noite Peça, fale para o Senhor, Senhor, fale comigo nessa noite Com o Espírito de distração contrária, em nome de Jesus Todo irmão que não consegue mais ouvir a palavra, sem pegar no celular, sem ver o WhatsApp, sem entrar no Instagram Em nome de Jesus, nessa hora, toda distração, seja ela da pessoa que está do seu lado, seja ela do seu marido, da sua frente, do seu filho Em nome de Jesus nós falamos agora Em nome de Jesus nós falamos agora A palavra do Senhor vai ser liberado ao Senhor da sua vida nessa noite Em nome de Jesus Tudo aquilo que trabalha Tua vez física, outra vez espiritual Para que eu possa ouvir a palavra de Deus Eu estou ouvindo, pessoal Nós que aprendemos agora é nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu preciso que os irmãos Eu preciso que os irmãos Eu preciso que os irmãos da intercessão Os guerreiros de oração Me ajudem agora Entrem nessa batalha agora em nome de Jesus Há uma batalha sendo lavada agora Há uma batalha sendo lavada agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Liberamente no teu povo, Pai Liberamente nos meus filhos Liberamente nos pastores Liberamente nas prisionárias Liberamente nos postos Liberamente, meu Pai Dos devidos Liberamente nos teu povo Liberamente nos operos Liberamente nas prisionárias Liberamente nas prisionárias Eu quero que a glória da glória da igreja Sem rir do Senhor Em nome de Jesus Eu posso me encerrar a sua batalha Lema a batalha Lema a batalha Lema a batalha Espírito Santo de Deus É o Filho do Senhor E o Senhor Toma o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar Nós dizemos sim, Senhor Sim, Senhor, ao teu querer Sim, Senhor, ao teu agir Nós dizemos sim, Senhor Sim, Senhor A minha mente de si O meu corpo de si Eu tenho a mente de si Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Eu quero cumprimentar a tua igreja com a paz do Senhor Abra a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 12 Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa hora Aleluia Nós louvamos ao Senhor Pela vida do presidente desse culto, o pastor Borges Pastor Tom O pastor Tom Elton Que ministrou a palavra nessa noite Cada um daqueles que já serviram ao Senhor De alguma forma contribuíram Para a bênção de Deus aqui neste culto, nessa noite Nós louvamos ao Senhor pelos músicos, pelos levitas Cada um daqueles que já contribuíram nessa noite Para tudo aquilo que o Senhor está realizando aqui nessa noite Faço menção novamente do nosso bispo Mesmo na sua ausência, pelo louvar a Deus pela vida do nosso bispo E falar que nunca é fácil Estar representando ele nessa tribuna Mas a graça de Deus Ela é maior na nossa vida Nós louvamos ao Senhor pela sua misericórdia Pela obra do Senhor e por tudo aquilo que ele tem para fazer através de nós E em nós Louva a Deus pela vida de cada um de vocês Irmãos, servos do Senhor Louva a Deus pela vida dos pastores Deus abençoe a vida de vocês Se vocês puderem me ajudar Sempre que vocês estão pregando Eu sempre ajudo vocês também Vamos defender a classe Isso, isso Só uns retardados que tem aí Que vai contra a classe Não existe antiético Então me ajuda Porque quando você estiver aqui Eu te ajudo também Em nome de Jesus Amém Louva a Deus pela vida das missionárias Também Mesma frase Me ajuda que eu te ajudo Me empurra que eu te puxo E vou embora Vem, você serve do Senhor Que louva o Senhor Na casa do Senhor Nós louvamos a Deus pela sua vida Em nome de Jesus Louva a Deus pela vida da minha esposa Está com todas as dificuldades De oito meses de gravidez Está uma bênção Essa gravidez dela está uma bênção Não pode falar um ar aqui Ela já Mas Ele é bom É só de falar Ela já Mas Deus é bom Louva o Senhor Porque Deus nos proporcionou Essa semana Uma semana Onde nós pudemos ficar juntos Em família Há muitos anos Nós não fazíamos isso Deus nos proporcionou De estarmos desde terça-feira juntos Descansando Em família Estou revoltado Porque o bispo Não cumpriu com o plano E por causa de problemas Da igreja Ele não pôde estar junto Com a gente Em família Descansando Não estou feliz com isso Você está feliz com isso, irmão? Eu não fico feliz com isso Mas vai acontecer Esse milagre Em nome de Jesus Não pôde estar com a gente Mas esse milagre Vai acontecer Em nome de Jesus Amém? E louva o Senhor Por tudo aquilo Que Ele vai fazer Aqui nessa noite Bom, essa semana Completamos 15 anos De casado Eu e minha esposa 22 anos De namoro 15 anos de casado É Quatro filhos agora Deus é bom Deus é bom Deus é bom Irmãos A palavra de Deus Diz assim Eu peço pra vocês Em nome de Jesus Nunca é fácil Prega a palavra do Senhor Mas às vezes Nós somos confrontados Com algumas palavras Que o Espírito Santo de Deus Nos leva Alguns caminhos E eu sei Que esse caminho aqui Não vai ser um caminho Que você vai ficar muito alegre De repente Quem sabe Ninguém vai falar glória Vai ficar difícil Até começar A engrenar o negócio Mas Nunca é a nossa vontade Sempre é a vontade Do Senhor Porque quando for a nossa vontade Não precisa de nada E eu tenho uma palavra de Deus Ao teu coração hoje Que o Senhor colocou No meu coração Eu Estou angustiado Pra já entregar logo Essa palavra Pra você Porque ela está causando Um efeito muito grande Na minha vida E eu acredito Que vai causar Na sua também A palavra de Deus Diz assim 12, 1 e 2 Diz assim O texto de Romanos Ele É bem claro Ele fala assim A nova vida E você acompanha aí Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdia de Deus Que apresentei os vossos corpos Por sacrifício Vivo, santo E agradável a Deus Que é o vosso culto Racional E não vos conformeis Com este mundo Ou com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Amém? Pode-se assentar no seu lugar Em nome de Jesus Prometo que eu não vou tomar Muito o seu tempo Vou falar Vou pregar Me ajuda aí Me ajuda aí Que Deus vai Irmãos A verdade é uma Nós olhamos Para o nosso século Hoje Para o que nós vivemos Para o nosso cotidiano Para o nosso dia a dia E fazendo uma análise Geral Geral Nós encontramos Tantas pessoas Hoje em dia Né? Reclamando de tantas coisas E você encontra Pessoas que estão falando Que Não conseguem dormir bem Né? E falar Eu preciso trocar O meu colchão Porque eu não estou conseguindo Dormir muito bem O meu colchão É horrível E pessoas que falam Eu não estou conseguindo Mais dormir É Eu fico acordado Tem pessoas que falam Ah Eu estou passando Por tantas coisas E quando eu vou Deitar para dormir Essas coisas Ficam na minha cabeça Na minha mente E tem pessoas Hoje em dia Que estão falando Tantas coisas Tem pessoas que Estão sofrendo Um mal do século Né? Que é A opressão Né? É Pessoas que Colocam a sua mente Que estão sendo seguidas As pessoas que estão Com medo De sair Dentro da sua casa Estão Ficando presas Dentro da sua própria casa Eu deixo Um dia Algum tempo atrás Tem uma amiga gerente É Da empresa Onde eu trabalho Que ela Ficava Estava ficando Enclauzulada Dentro da sua casa Dentro do seu quarto Duas semanas Três semanas Direto Dentro do quarto Não tinha mais vontade De sair Não tomava banho Não comia Não fazia mais nada Ficava Dentro do quarto E Desculpe a sinceridade Que eu vou falar Mas Nós precisamos ser confrontados Com a verdade E a verdade Da história dela Que muitas das vezes Ela estava fazendo Até as suas necessidades Fisiológicas Dentro do próprio quarto Porque ela não conseguia Sair de dentro Do seu próprio quarto Karina Guedes Estávamos juntos Karina Guedes Orou junto com ela E nós encontramos Pessoas que estão assim E não só Do lado de fora Mas pessoas que estão Aqui dentro da igreja Assim também E aí quando nós Nos reparamos Com um texto Como esse A palavra de Deus Ela está falando Rogamos Pois irmãos Pela misericórdia de Deus Que apresentei Os vossos corpos Por sacrifício Vivo, santo E agradável a Deus Que é o vosso culto racional E eu entendo Que essa devoção Que essa entrega É uma entrega Por favor Pastores, teólogos Me entendam A minha colocação É uma entrega Que é muito fácil É muito fácil Entenda o que eu vou Colocar aqui É muito fácil Uma entrega A Cristo É muito fácil Uma aceitação A salvação É muito fácil Você levantar a mão Pastor Borges E falar assim Olha Eu recebo a Jesus Como meu Senhor E Salvador Desculpe Me entende Na minha colocação Por favor Me entenda Na minha colocação É muito fácil Fazer esse tipo de coisa Eu sei muito bem disso Porque eu tenho alguns anos de fé Eu já tenho 22 anos de fé E eu gostaria que muitas pessoas aqui Respeitem Eu estou usando muito esse termo Respeitam meus anos de fé Porque eu já tenho visto algumas coisas E eu já tenho visto nesses anos De ver algumas pessoas Que elas aceitam a Jesus De pronto Elas aceitam a Jesus Numa 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 rapidez Ela vem Se entrega Ela levanta a mão Eu louvo a Deus Por isso Porque isso é bom Isso é muito bom Isso é maravilhoso Eu nunca Eu nunca me esqueço da Bruna Vou falar de você aqui Bruna Porque eu sempre tenho você Como uma referência Para algumas coisas Porque quando eu conheci a Bruna Nós conhecemos a Bruna A Bruna Ela aceitou a Jesus Na Universal E muitas pessoas Às vezes podem falar assim Nossa Na Universal é Mas ela aceitou a Jesus Na Universal Mesmo Com toda a contrariedade Que há na Universal Ou que Supostamente Tenha na Universal Eu tenho algumas testes Eu redefendo algumas coisas Algumas coisas que eu concordo Algumas coisas que eu não concordo Mas eu sei de uma coisa A Bruna foi Foi salva lá A Universal Conseguiu encontrar A Bruna Onde a Bruna estava Ela não permaneceu lá Porque chegou uma hora Que a fé dela começou a chocar Com algumas coisas Mas hoje Ela está servindo ao Senhor Mas a realidade De tudo isso Que eu quero dizer para você Querido irmão Irmã Muitas das vezes É fácil Algumas coisas É fácil vir É fácil Levantar a mão Mas o difícil Muitas das vezes É a prática da fé É o caminhar da fé É a constância da fé Sabe por quê? Hoje nós temos um mal Que nós estamos vivendo No nosso século E o mal do nosso século Ele se chama mente Diga comigo Mente Mente A nossa mente hoje É o mal do século Que nós vivemos Porque há muitas pessoas Por causa da sua mente Daniel Elas não estão conseguindo Mais trabalhar Há muitas pessoas Que por causa da sua mente Elas não conseguem Não conseguem mais estudar Há muitas pessoas Que por causa da sua mente Elas estão Como que Amarradas Engrausuladas Há muitas pessoas Há muitas pessoas Que por causa da sua mente Vai em frente Elas vêm ao culto E não dão mais Glória a Deus Há muitos pastores Por causa da sua mente Eles sentam Num público como esse E não conseguem Mais falar Em línguas estranhas Há missionários Que por causa da sua mente Eles não conseguem mais Realizar O propósito de Deus Para a sua vida Há muitas pessoas Que Escute É que você põe um filho no mundo Que você é mãe Porque tem muitas mulheres Que colocam um filho no mundo Mas não tem mente Para ser mãe E por não ter uma mente de mãe Não conseguem desempenhar O papel de mãe Só coloca no mundo Tem muitos pais Que não conseguem mais Desempenhar O papel de pai Porque é o mal do século Só que nós não podemos Visualizar isso Só como o mal dos tempos de hoje Porque quando eu olho a Bíblia E eu fiquei olhando a Bíblia E eu voltei lá atrás E quando você volta Na Bíblia lá atrás Você vê que o povo O povo de Deus Ele estava escravo no Egito E aí de repente Deus levanta um homem E o homem vai e fala assim Olha Deus vai te livrar Vai te libertar Dessa escravidão Que vocês estão vivendo Não só no seu corpo Mas na sua mente Vem Vamos sair daqui Vamos Deus vai te libertar E sai Tira eles do Egito E eles vão para o deserto Pega Quantos conhecem essa história Só que no deserto É bem claro isso Porque no deserto Se manifesta A verdadeira mente Daquele povo Porque eles estavam A caminho da libertação A caminho da terra prometida Mas a mente ainda estava presa Lá 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 México E parece que muitas pessoas Elas têm um comportamento Durante os anos Elas se acostumam Com o comportamento Eu não tenho Eu não sou psicólogo Eu não Eu Se Deus quiser me dar graça Eu acho que é uma área Que eu vou Eu vou tentar fazer psicologia Alguma coisa assim Porque isso é muito interessante Mas A psicologia que eu tenho É do Espírito Santo de Deus E ela vai A minha A minha A minha A minha A minha Mas Sabe o que é interessante A pessoa Você vem e fala Ó Deus liberta Tá num caminho Que não é fácil Que é o caminho Do deserto Mas tá rumo A terra prometida Mas A pessoa viveu Tanto aquele tempo De De escravo Me ajuda aí De escravatura De escravidão Que tudo aquilo Que ele passava lá atrás Quando o farol Fazia aquilo Mesmo ele estando lá Parece que ele já Condicionou normalmente Dele aquilo E parece que hoje Aonde ele está Pastores Parece que faz falta Tudo aquilo Que ele sofria Lá atrás Peraí Se você não está Entendendo Deixa o Deixa o Deixa o Plano aqui Melhor Para você entender Você vem para a igreja Você levanta a mão Você aceita Jesus Só que agora Para agora em diante É uma nova vida A nova vida Agora em diante É fácil Porque você está Numa nova vida O difícil É ficar lidando Dia após dia Com as coisas Do nosso passado Que a nossa mente Fica trazendo Dia após dia Na nossa mente Eu não sei se a palavra É para alguém Que está aqui nessa noite Eu não sei se tem alguém Aqui que está lidando Com o seu passado E o seu passado Está ferozmente Na tua vida Nos dias de hoje Eles estavam rumo A terra cometida Mas ai que saudade Né Ai que saudade E hoje Quando nós olhamos Para a igreja Não é diferente Escute Foi feita uma pesquisa E uma pesquisa Que foi feita Dentro de uma igreja Vou falar o milagre Não vou falar o santo E dentro dessa pesquisa Eu falei Pastor posso fazer uma pesquisa Pode Como também Mas como poderia acontecer Da mesma forma Que aconteceu naquela igreja Na nossa também Pastor nós vamos pegar Crianças da sua igreja Para encenar um papel Pode ser? Pode Fica a vontade Pegou uma criança Filha de um pastor Pegou uma criança Filha de uma missionária Pegou uma criança Filha de um músico Pegou uma criança Filha de um cantor Do coral Do coro né Pegou um Filho de um diácono Pegou um filho De um irmão Da igreja normal Que vem da glória a Deus E aí trouxeram a frente E falaram Olha Agora você vai fazer uma coisa Você vai desempenhar um papel E o papel que você vai desempenhar É o seguinte Você está aqui dentro da igreja Mas só que você não vai desempenhar O papel do seu pai Da sua mãe Dentro da igreja Desempenha pra nós aí Mostra pra gente Como que é o dia a dia Do seu pai Da sua mãe Fora da igreja Lá na sua casa Quando você acorda Durante o seu dia a dia Seu pai quando chega do trabalho Seu pai durante o dia a dia Mostra pra gente aqui Como que é o seu pai E a sua mãe Fora daqui da igreja Lá fora Mostra pra gente Como que é o comportamento Mental dele Fora da igreja Porque aqui é muito fácil Aqui Nós estamos aqui Nós aceitamos a Jesus E parece que eu venho aqui Com uma Rondinha Não, desculpa Desculpa Eu sei que Às vezes a nascida está duro Você vai ficar aí Não vai dar glória a Deus Mas a Bíblia diz Quem tem ouvido Ouça o meu espírito Sando em Deus Fiz a igreja Eu tenho uma palavra De toda a tua vida E eu vou ser fiel A essa palavra Eu vou pregar Essa palavra aqui Nessa noite Doa quem doer Doa quem doer Se você ficar machucado O bispo volta depois Passa um curatinho de você E você vai ficar bonitinho de novo Só tem uma coisa A palavra de Deus Precisa ser pregada E a verdade Precisa ser ouvida E precisa ser praticada Desenvia pra gente aí Como que é o teu pai E a tua mãe Deixa eu conferir agora E mostrar um pouquinho Como que você é fora Desse papel religioso Que você mostra Pra todo mundo Quando você vem aqui Nessa mentalidade Que você criou Do que é Servir a Deus Quando você vem aqui Na igreja Esse é o mal Do Velho Testamento Agora o mal Do Novo Testamento Tá escrito aqui Paulo Faulenta Tá escrito aqui É a mudança Porque a pessoa Tá querendo Se voltar ao mundo A mente dela Quer se voltar ao mundo E não é assim Eu sei que esse termo É muito careta Pra ficar falando Eu sei que muitas das vezes A gente vai falar de coisa Amém, pastor Tem pessoas que estão se convertendo Vem da igreja Vem da igreja E estão aqui em cima O que o Espírito Santo O que o Espírito Santo de Deus Quer nessa noite É trazer uma libertação completa Porque tem muitas pessoas Que estão aceitando Jesus Mas não são libertas Peraí Peraí Deixa eu começar de novo Vou inverter aqui pra cima Tem muitos que estão recebendo Títulos de pastores Mas ainda não são libertos Tem muitos que estão recebendo Títulos de missionária Mas ainda não é liberta Tem muitos que estão sentados aí Aceitaram Jesus Mas ainda não são libertos Não tem a sua mente liberta Em todo culto Todo dia Quando entra aqui Senta aqui Está confrontada com aquilo Que você viveu lá atrás Você está confrontado Você está vivendo Você está sofrendo Por abusos que você sofreu Na sua infância Você está vivendo E você está sofrendo Por abusos que você viveu Dentro do seu lar Dentro da sua casa Com o seu pai Com a sua mãe Você está aqui E você está sendo Transmitido Abusos que você viveu Até na sua vida profissional O meu chefe é um carrasco Aí vem aqui Se converte É pastor E porque o chefe dele Tratava ele como carrasco Ele quer tratar os crentes Como carrasco Diga comigo opressor Diga comigo vítima Diga comigo opressor Opressor Tinha comigo vítima Vítima Com mais um adjetivo Disso daí Hã? Opressor, vítima Me ajuda aí Com mais um adjetivo Disso Hã? Meu pai amado Hã? Hã? Não chega a nada Só na mente Só na mente O pregador Tem que chegar Mas muitas pessoas São assim Elas são vitimizadas Na sua vida toda Na sua vida toda Na sua casa Na sua escola No seu trabalho E aí parece que chega Um momento da vida Onde ela recebe Tudo aquilo E ela quer pôr Tudo aquilo pra fora E desenvolver Tudo aquilo Dentro da igreja Quer desenvolver Aquilo com o seu filho Meu pai só me batia Quando eu vou arrebentar O meu filho Mas por quê? Porque meu pai Me criou desse jeito E agora a mente Tá ficando condicionada E a nossa mente Como crentes Como cristãos Nós estamos deixando A nossa mente Ficar condicionada Em algumas situações Que não é uma verdade Do evangelho E não é uma verdade De Cristo Jesus E o grito aqui No novo testamento É crente Crente Transforma a tua mente Pra você viver O que Deus tem Pra tua vida Não é só aceitar Mas é a conservação A renovação da mente É mudar o pensamento É mudar É converter a mente Pra que você Viva a verdade de Cristo Muitas pessoas Não se conformam E não ficam Sabe por quê? Porque toda vez Quando é pregado E pode falar o que for Irmãos Eu vou falar E eu defendo O meu pastor mesmo E se eu pegar alguém Falando mal do meu pastor Vai arrumar confusão comigo O que eu defendo O meu pastor O nosso pastor Ele pode ter as falhas Que for Ele pode ser Pode ter as falhas Que for aqui Irmão Ele pode ter as falhas Que ele tiver Só que uma coisa Eu digo Ele é homem de Deus Ele tem caráter Ele tem personalidade Ele quer a palavra Para terminar a verdade Aí sabe o que acontece Não fica Não fica Vai embora Sabe por quê? Porque não quer a transformação Pra vida dele Tá saindo onde a gente tá Tem um monte de gente tá saindo Que não quer a transformação Pra vida deles Que é fazer as coisas Do jeito que eles pensam que é Tem missionários aí Que estão pensando Que vão fazer as coisas Do jeito que é Estão aprendendo até a igreja Agora que agora Vigou pastora Que foi isso aquilo Porque não quer seguir O que o pastor fala Quando não quer seguir O que o pastor fala Quer fazer o que a gente tá Na mente dela Vai Quando quer pra cara Vai ver o que fez A mente tava errada Posso ouvir o glória a Deus? Posso ouvir o aleluia? Posso ouvir o glória a Deus? Posso ouvir o aleluia? Posso ouvir o glória a Deus? Posso ouvir o aleluia? Nós precisamos transformar A nossa mente Com a tua mão na tua mente E fala Senhor Jesus Transforme a minha mente Pra que eu viva Pra que eu seja Pra que eu viva E pra que eu seja Aquilo que o Senhor quer Que eu seja Vem pra igreja Se converte Tá aqui no coro Tá cantando Tá pregando Mas os comportamentos São o mesmo Os comportamentos São o mesmo Tá bom Libera Meu Deus Ei Os comportamentos São o mesmo É só uma casca É só uma casca Não teve um encontro Com Cristo Olha pro seu irmão Você não precisa responder Ele vai te fazer uma pergunta Ele vai te fazer uma pergunta Olha pra ele Você já teve um encontro com Cristo? Porque aquele povo Eles não tiveram um encontro com Cristo Deus Por isso eles queriam voltar O grito do Novo Testamento Aqui Transforma a tua mente Transforma a tua vida Pra você experimentar A boa, perfeita E agradar A vontade de Deus Pra tua vida Pra você ser uma mulher Uma mãe boa Pra você ser um pai bom Pra você ser um bom pastor Um bom crente Uma boa pessoa Um bom ser humano Uma boa pessoa Não só que a religião Mas como pessoa Olha o seu irmão Diga assim a mente Só tem muita gente perturbada Tem muita pessoa Com pensamentos errados Acerca da fé Acerca da igreja Acerca do que é aceitar Jesus Que é seguir Jesus Pessoas que tem a mente assim Nunca a igreja vai prestar Nunca o pastor vai prestar Nunca a música vai prestar Nunca quem tá tocando vai prestar Nunca quem tá ministrando vai prestar Nunca quem tá pregando vai prestar Nunca a mãe da igreja vai prestar Nunca vai nada vai prestar Sabe o que? É a mente da pessoa Ela precisa renovar O entendimento dela E eu digo pra você nessa noite Toma cuidado Porque pessoas como o Faló Você tem que se distanciar Se você ver pessoas Que querem estar Estão com a mente Voltada pras coisas do passado E se distancia dela Se distancia dessas pessoas Certa feita Jesus chegou Que olhou para Lázaro E disse assim Lázaro Foi três dias que ele tava morto Sai para fora Lázaro Estava morto E alguém olhou e falou assim Jesus Ele já chega mal Faz três dias que ele tá morto Você tá mandando Lázaro Sair pra fora Escute Eu quero usar essa exemplificação de Lázaro Pra que você entenda Muitas das vezes o Senhor Ele tá te chamando Pra uma libertação na tua vida Pra uma libertação no teu corpo Na tua mente Tem muitas pessoas que estão aqui E não conseguem cultuar o Senhor Porque a sua mente está presa E ele não está aqui Ei Eu vou falar Tem pessoas que vêm ao culto Mas a sua mente ainda está presa Na segunda-feira Tem pessoas que estão no culto A sua mente ainda está presa Na macarronada Aquele goleiro lá no almoço Tem pessoas que estão aqui no culto A mente dele ainda está presa E o que ele vai ter que pagar Ou fazer na segunda Na terça Na quarta Na quinta Irmão Abra a sua mente E se liberta Liberta a tua mente Para que você possa estar aqui E levantar a sua mão E falar, Senhor Independente de qualquer coisa Eu estou aqui pra te adorar Eu estou aqui pra te servir Eu estou com a minha mente aberta, Senhor Seja feito no meu querer Seja feito na tua vontade Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Independente de qualquer coisa Eu estou aqui pra te adorar Pra te servir Quem está aqui pra adorar, ó Senhor Aplauda, ó Senhor Glorifica, ó Senhor Exalte o nome do Senhor Lázaro Quando Jesus chamou o Lázaro As pessoas na hora começaram a se levantar e falar Senhor Ele está morto E ele estava já há três dias morto Agora eu fico imaginando Escute Essa palavra é uma palavra de orientação para a tua vida Eu não sei o que te prende na sua mente Eu não sei como foi Como é o seu passado Eu não sei O que as marcas Das marcas que você carrega do seu passado Da sua infância Da tua vida Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não estou aqui pra fazer nenhuma repressão espiritual Pra nada disso Eu estou aqui pra pregar a palavra E a palavra te libertar Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Eu estou aqui pra pregar uma palavra Pra ver tudo aquilo que quer que compre a tua vida Pra tentar prender a sua mente Prender o seu corpo Porque como eu falei Muitas pessoas Por causa de algumas coisas do seu passado Não consegue mais viver o seu presente Eu falava aqui num conto de casais Às vezes por alguns erros lá atrás Você não consegue mais perdoar E você quer pagar na mesma moeda Escute Vou conflitar um pouquinho em você Pedir perdão Quando já pedir perdão Dos seus pecados? Quando já pedir perdão Dos seus pecados? Pedir perdão Dos pecados É reconhecimento do que você fez E aí você se arrepende E pede perdão Perdão Agora eu te pergunto uma coisa Como você tem lidado Com os pecados de outras pessoas em você? Hã? Como você tem lidado com as pessoas Que tem pecado contra você? Hã? Hã? Pergunta aí Para quem está do seu lado aí Como você tem lidado Com as pessoas Que tem pecado contra você? Quem passou por um problema Me ajudou Vai ver Quando estiver na cabeça Vai pensar na cara dele Maldito Vou passar de carro Vou buzinar E ele vai ver Vou jogar lã no nele Irmão Deixa eu te falar Não virou até piada Mas é uma realidade Da mente de muitas pessoas É uma realidade Que nós temos nos dias de hoje Nós às vezes queremos lidar Com misericórdia Quando nós erramos Nós pedimos misericórdia de Deus Para a nossa vida Mas o que você tem falado Quando as pessoas Têm errado contra você? Você tem pedido misericórdia? Ou você tem falado Meu Deus é fogo consumidor Meu Deus mata agora Como que você tem lidado Com os abusos Que você tem vivido? Que você está vivendo? Que abuso, pastor Não sei qual que são os abusos Que você está vivendo Jesus está falando hoje Que hoje é noite de libertação É noite de cura É noite de bênção É noite de vitória Que foi na tua vida Pessoas que estão aqui E vivem uma vida de abuso Do seu lar Na sua casa Com seus irmãos Humilhando É Usar a frase que muitos usam hoje Vive um bullying familiar Todos os irmãos Humilham ele Como que você tem lidado Com isso? Aí quando você Seu regime cultural Você vai começar A manifestar tudo aquilo Que o seu irmão Fazia com você Você vai começar A manifestar com as outras pessoas É isso Porque tem pessoas Que parecem que sentem prazer Não quando as coisas Estão em paz Mas quando as coisas Estão em guerra Quando eu tenho paz Eu não fico alegre Eu fico alegre Quando está em guerra Porque eu já vivo Uma vida de guerra Lá em casa Eu já vivo Uma vida de guerra No meu serviço Eu já vivo Uma vida de guerra No trem Na lotação Em todas as áreas E chega dentro da igreja Não quer fazer paz Com os irmãos Quer fazer guerra Com os irmãos Quer fazer guerra Com o pastor Quer fazer guerra Com a igreja Quer fazer guerra Com a mulher da cantina Essa mulher da cantina Hans Sai de perto dessa pessoa Se você é uma pessoa dessa Põe a mão direção Na cabeça dela Irmã Escurta esse demônio Fala o sangue De Jesus De poder Você precisa mudar sua mente Você precisa mudar sua mente Você precisa mudar sua mente Ei Marcelo Os regadores Antigos Falam Afinada a sogra Sábado passado fez um ano que ela morreu Eu fui lá visitar ela Eu falo, Denise, o pecado ou não? Não, né? Eu vou falar Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala, fala Fui visitar minha sogra Chego lá no cemitério Fui lá e eu vou lá, para Na família falam que eu sou o único que tem os costumes católicos ainda Por isso que eu fico indo no cemitério Mas eu prometi para ela em vida Que toda vez eu ir lá no cemitério eu vou mesmo Deus sabe Lá na glória ela está ouvindo o que eu estou falando para ela Se você crê assim, amém Se você não crê Estou falando para os mortos Estou falando para alguém que partiu e está com um ano Fez um ano que ela está na glória, irmão Será que você pode aplaudir ao Senhor? Porque fez um ano que ela está na glória Fez um ano que ela está na glória Eu peguei, eu fui lá Só estava com o cartão, Daniel Cheguei lá Lá todo mundo sabe que o cemitério é afastado, né Aí cheguei lá toda alegre Peguei um buquê de flores Vou colocar esse buquê de flores para ela Vou chorar Vou pôr um buquê de flores lá para ela Prometi isso para ela em vida Vou fazer Cheguei, peguei um buquêzão de flor bem bonitão assim Falei, ó, passa aqui o cartão E aí, cartão Falei, por que? Ela falou, cartão não passa aqui Eu falei, isso é de brincadeira, meu filho Eu atrasado Tinha que estar em cima de Osasco Sábado, dia de trabalho Pegando fogo E eu, meu pai eterno Falei, onde tem um banco? Ela falou, não sei, aqui Você vai ter que voltar de novo lá Para São Teodoro Sendo de Itacara Vai ter um banco Falei, meu pai eterno Deixa eu voltar lá de novo Eu voltei Tá lá o túmulo da Dag Parei de frente dela Tô olhando aqui acima E de repente eu olho do lado Aqui acima Senhor Senhor Hiroshima Nagazawa Três por quezão de flor Lindo, grandão Cheio de flor Eu olhei para a Dag Olhei para o que? Falei, Senhor Hiroshima É o seguinte Fez um ano que minha sogra morreu hoje Eu fui comprar a flor ali Não tem Senta, cartão Vou pedir uma flor Se emprestada Para eu dar para ela Qualquer coisa Você se acerta embaixo Aí com ela Tá bom? Peguei a flor Limpei a flor Dag, olha a flor Que eu trouxe para a senhora De coração Pus lá, tirei minhas fotos Falei com ela Chorei E depois que eu chorei Eu falei, Dag Eu preciso falar uma coisa Para a senhora Vamos embora Eu fui comprar um cartão ali Tem dinheiro no cartão Só que eu não aceitava o cartão Já vai dar dez horas Eu preciso estar em Osasco Eu já tinha que estar em Osasco Dag Eu vou confessar um pecado Para a senhora Peguei uma flor emprestada Com o senhor Hiroshima Aqui do lado Ele me deu uma flor Para dar para a senhora Qualquer coisa A senhora conversa Mas eu não deixei Dar uma flor para a senhora Não, tá bom Dag? Beijo Fui embora Deus é bom, irmãos Deus é bom Não podia deixar Dar uma flor para a minha sogra Não é Dag Denise Não podia Ela deve ter olhado Eu vejo ela já na glória Falando Seu ordinário Sargati Seu ordinário Vou te pegar Se coloca em pé Na presença do senhor Isso tudo vai da sua mente Se você tiver mente Para fazer isso Não faz Se não tiver Escute Eu já estou terminando a palavra Lázaro Lázaro Recebeu uma palavra Do senhor Lázaro Sai para fora Vocês conseguem visualizar Lázaro Escute O texto diz que ele estava envolto Resumindo Quando você já viu uma úmida Lázaro Lázaro é uma úmida Todo envolto em ataduras Quando veio a palavra do senhor Para Lázaro Levantar E vir Para fora Todo mundo começou a falar Quem falou Bóris Aqueles que tem a mente pequena Aqueles que não tem a mente transformada Ele está morto Já faz três dias Ele já fede Escute Olha para mim Em nome de Jesus Hoje é uma palavra do céu Sendo liberada para tua vida Dizendo Vem Vem para fora Sai Sai Quem sabe alguém está vivendo Uma caverna Uma escuridão Na sua vida Alguém está vivendo Alguma coisa na sua vida Hoje é uma palavra Sendo liberada para você Dizendo Sai para fora Vem Vem viver o que Deus tem Para tua vida É fácil indicar isso Quando vem a palavra do senhor Na hora vem as palavras contrárias Na hora vem as pessoas Contrarem aquilo que Deus tem Para sua vida Porque não estão na liberdade Eles estão vivendo A renovação da mente Já viu quando você fala alguma coisa A Bruna pega e chega alegre e fala assim Estão ensaiando com um grupo de mulheres Dá uma benção Eu acredito que eu vou falar com muitas pessoas Aí alguém vai falar assim Isso não vai para frente não Esquece isso Essa mulherada não vai para frente não Isso daí não dá certo não Esquece isso Agora a minha pergunta é Você vai continuar com a sua mente presa A determinadas suas situações Ou você vai viver o que Deus tem Para a sua vida Eu não estou aqui Pela igreja Eu não estou aqui Eu estou aqui porque eu tenho certeza Do que o senhor é na minha vida Eu estou aqui porque eu tenho A minha mente transformada Eu não preciso ficar pulando de igreja A igreja Calho, 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 calho Eu sei o que o senhor é para mim Quando eu sei o que o senhor é para mim Eu tenho certeza do que ele é Eu vi com essa certeza Eu não me deixo influenciar Porque ficam falando aqui Porque ficam falando lá na porta Porque eu nunca vi coisa para ficar falando Para influenciar pessoas que nem naquela porta Eu vou orar naquela porta Para expulsar os demônios que nem naquela porta Para influenciar a crente para coisa ruim E para falar mal da vida do pastor O pessoal quer, né Que a gente exerça o papel de vice-presidente Vamos começar a exercer Começar a olhar no Insta Aqueles que estão aqui em cima E continuam curtindo coisas erradas E está cantando Está pregando Pastor Paulinho, vamos intensificar as orações Para que essas mentes Sejam juntadas em nome de Jesus Uma vez uma irmã da igreja Veio falar assim Veio criticar o outro irmão Que não estava fazendo uma coisa certa E ela veio com uma advogada E ela falou assim Mas pastor Você sabe que Eu vou até dar um exemplo do que foi Eu dei um exemplo na hora da oferta De um irmão E aquele irmão não estava de cima Nem essa irmã sabia Porque o marido dela Era tesoureiro da igreja E aí pegou e falou Só que ela esqueceu Que no começo Eu fui tesoureiro da igreja Por três anos Aí na hora de julgar o irmão Ela veio julgar Pastor, o senhor Deu um exemplo daquele irmão Na hora da oferta Mas só para falar para o senhor Não sei se o senhor sabe Aquele irmão Não é desimista Ó A mesma medida que mediram ela lá atrás Ela estava medindo o irmão Aí de frente do marido dela Que é desimista Ofertante Viel Eu falei para ela assim Então eu vou morar Porque se ele não é desimista Ele vai se tornar Porque eu te conheço Desde quando você veio na igreja Você trabalhou três anos No shopping em Catuva Eu era tesoureiro da nossa igreja Eu nunca vi um dízimo seu aqui na igreja Você é desimista agora Porque o senhor marido é desimista Se hoje você é desimista E Deus te transformou Vamos orar por ele Porque o mesmo Deus que transformou ele E ele é desimista hoje Vai transformar também Para se tornar um desimista É mentalidade Nós vamos mudar a nossa mente E não é só em relação às coisas da igreja Tem muitas pessoas que precisam mudar a sua mente Em relação ao seu marido Em relação à sua mulher Em relação ao seu casamento Em relação a todas as coisas do seu dia Na sua família Dos seus filhos Lá são bem para fora Vamos Lázaro preso Do mesmo jeito que ele estava Vou tentar fazer Lázaro aqui Preso do jeito que ele estava Ele ouviu a palavra E ele foi Eu acredito que foi pulando Ele estava toda amarrada Estava todo preso Ele foi pulando Mas ele foi até a presença do Senhor Ele foi pulando Ele foi pulando Ele foi pulando Nós precisamos querer a bênção de Deus Para a nossa vida Para a nossa mente O Senhor olhou para os discípulos e falou Desatai A Lázaro Tira As ataduras Tira tudo aquilo que prende Cada vez que você vem no culto E você ouve uma mensagem É o Espírito Santo de Deus falando Tira as ataduras Tira as ataduras Tira essas ataduras Porque eu quero te libertar Porque eu quero te dar vida Eu quero te dar vida Eu quero te dar vida O Espírito Santo e Deus Estão dando um grito Dizendo Eu quero te dar vida Eu quero te tirar Nessa opção Coloque a mão na sua mente E feche seus olhos Xanabacanda Alabra sulimiquiana Alabra carabacanas Senhor Em nome de Jesus Pai Nós oramos sobre a vinda Da tua igreja Deus Nós oramos sobre a vinda Do teu povo Do teu espírito Ó Pai Espírito Santo Em nome de Jesus Ajuda-nos Temos a nossa mente Transformada Vivemos a transformação Do Espírito Santo De Deus Para a nossa vida A ter um encontro Verdadeiro com o Senhor Uma transformação Verdadeira Na nossa vida Na nossa mente Pai Senhor Há muitas coisas Pai Do nosso passado Há muitas coisas Na nossa vida Que muitas das vezes Querem vir contra nós Se levanta Se levanta Contra a nossa mente Contra o nosso corpo Espírito Santo Em Deus Nós pedimos a ti Nessa noite Nós queremos viver O verdadeiro O verdadeiro Evangelho Para experimentar A perfeita A boa A agradável Vontade de Deus Na nossa vida No nosso lar Na nossa casa Na nossa família Espírito Santo Em Deus Nos liberta Nessa noite Pai Porque não adianta Pai Nós somos Sermos crentes Sermos pastores Missionadas Obreiros E não ser libertos Senhor Não ser libertos Pelo Senhor Jesus Pai Em nome de Jesus Nós oramos agora Sobre teus filhos Sobre a tua igreja Sobre teus filhos Nessa hora Pai E nós oramos pedindo A ti Senhor Que a tua unção De libertação Venha sobre a vida Dos teus filhos Nessa hora Com os teus olhos Fechados Em nome de Jesus Eu quero perguntar Para você Que está aqui Nessa noite Se alguma coisa Na sua vida Na sua mente Que tem tentado Te aprisionar Algumas coisas Relacionadas Ao seu passado Relacionadas Alguma coisa Sobre o seu lar Abusos Na batada Na maçulim Que não está lá Quando nós falamos Abusos Nós não falamos Só em abusos Sexuais Mas nós falamos De prisões Na sua mente No seu corpo Pessoas que não Conseguem Desempenhar mais Porque estão feridas Estão machucadas Foram machucadas Por pessoas Foram machucadas Por palavras O Espírito Santo Que Deus manda Dizer para você Nessa noite Eu quero te libertar Eu quero tirar Todas essas Amaduras De você Nessa noite Eu quero convidar Você que foi impactado Por essa palavra Nessa noite E quer alimentação Quer alimentação De Deus No seu corpo Na sua mente Para viver Aquilo que o Espírito Santo De Deus tem para você Sai do seu lugar E vem aqui a frente Nós queremos orar Por você Nessa noite Em nome de Jesus Nós queremos Orar por você Nessa noite Em nome de Jesus Pessoas Pessoas que te machucaram Pessoas que te machucaram Pessoas que você Se machucou Machucou você A Bíblia É bem clara Quando ela fala Seca da Santa Ceia Se alguma coisa Desacorda entre vocês Irmão Vai lá E pede perdão Para ele Quem sabe Algumas pessoas Que estão aqui Carregando pesos Pesos De não ter liberado Uma palavra De perdão Ainda O Espírito Santo E Deus Vai trazer A sua mente Em nome de Jesus Vai lá Pede perdão Para essa pessoa Pede perdão Para essa pessoa Constrói Constrói Esse altar De perdão E Deus Vai te liberar A vitória Deus vai liberar A tua mente Deus vai liberar A tua vida Tem pessoas presas A sentimentos Por faltas Do pai Da mãe Dos irmãos O Espírito Santo E Deus Diz para você Nessa hora Em nome de Jesus 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 Perdoa 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 Muta a tua mente Mas se ele Que errou Não importa Perdoe Perdoe Mas se ela Que errou Não importa Perdoe Perdoe Se limpe Se limpe Dessa situação Na tua vida O Espírito Santo Que Deus Está trabalhando Em nome de Jesus Comece a falar com o Senhor Aí onde você está agora Mude a sua mente Daquilo que você Vem falando antes Essa pessoa Vai pagar Pelo que ela fez Não, não vai não Perdoa 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 Ela Em nome de Jesus Não importa O mal que ela te fez Perdoe Ela Não permita Mais que Essa acusação Fique entre você E Deus E a grande Que Deus Vem para a tua vida Lava Canta Lava A pessoa Que não Testimunhar Aqui A pessoa Que não Testimunhar Aqui Do que Deus Está fazendo Há pessoas Que não Falam mais Com seus pais Amém Perdoa Teu pai Perdoa Tua mãe Perdoa Teu irmão Deus Vai te abençoar Deus Vai te abençoar Deus Vai te abençoar Muda Tua mente Muda Tua mente Muda Tua mente Muda Tua mente Querido Deus E pai Nós oramos Por cada uma Dessas pessoas Pastores Vamos orar Em nome de Jesus Missionários E põe as mãos Sobre a cabeça De cada Dessas irmãos Pastor Borges O irmão Dos pastores Feliz hoje Digo Os irmãos Xarabacalabra Sua Deus está libertando Vidas Aqui nessa noite Deus está libertando Vidas Aqui nessa noite Se o coral Quiser cantar Se o moço Quiser cantar Pode louvar Espírito Santo De Deus Vamos orar Em nome de Jesus Vamos orar Em nome de Jesus Esse mal Vai cair por terra Esse mal Vai cair por terra A alimentação De Deus Para tua vida Hoje A cura De Deus Para tua mente Hoje Em nome de Jesus Se for físico Nós repreendemos Do corpo Se for espiritual Que saia Em nome de Jesus Que manifeste Saia Em nome de Jesus Pai o Senhor Pai a alimentação O Senhor te chama Para fora Para você viver O que Deus tem Para tua vida Sai Sai E saiba o que Deus tem pra tua vida Em nome de Jesus Vamos orar, igreja Esteve as mãos pra calar em Jesus Esteve as mãos pra calar em Jesus Senhor, 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 Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Quebra as cadeiras Quebra as cadeiras Que a alimentação Quebra as cadeiras 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo que você passou no seu lar. Tudo que você passou na sua casa. Tudo que você fez para a sua palestra. Já estou falando para o seu galho. Você é lindo, você é lindo, você é lindo, você é lindo. E se você fosse quando a sua casa... Enche-me, enche-me Abre-se o amor Tua glória Tua glória Enche-me, enche-me Abre-se o amor Tua glória Abre-se o amor Abre-se o amor Aleluia 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 O Espírito Santo de Deus está se movendo no nosso leio Se você matar o Espírito Santo A sua boca Deixa a dancinha novamente Chama-me, enche-me Abre-se o amor Abre-se o amor Abre-se o amor Deus, oh, 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 oh Deus, oh, oh, oh Oh, 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 oh Não adianta muito, não adianta muito eties e maiores Dywidos aí D О R O R O R O R A O Senhor chega a nossa, aleluia, Senhor, amém. Aleluia, 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 aleluia. Como a gente não pode, aleluia, aleluia. Bem baixinho, bem baixinho, feche seus olhos, igreja, eu estou entregando o teu nome. Você que ouviu essa palavra nessa noite. Quem sabe você ouviu a cega desse Lázaro. Estava morto. E você se identificou com ele. Quem sabe você é um vivo que está morto. Tem muitas coisas na sua vida, tem algumas coisas nos seus sonhos, tem algumas coisas na sua vida sentimental. Feche seus olhos, igreja. O Espírito Santo em Deus está te chamando para a vida. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Sair da sua caverna como o Lázaro fez. Saiu da serpultura e veio para a vida. Eu quero aceitar Jesus como seu homem e insuficiente, Salvador. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente e eu quero orar por você. Se você está aqui, quer aceitar Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor. Quer retornar aos caminhos do Senhor. Tem. Tem sim. Tem alguém aí. Espere-se que Deus fala no meu coração. Tem. Cadê você? Cadê você? Conheceu a verdade de Lázaro, o Reu. E agora Deus está te chamando. Onde está você? Feche seus olhos, igreja. Nós não fazemos isso para vergonhado. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Onde está você? Afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de você voltar para a vida. Voltar para o que Deus tem para a sua vida. Mostra você. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Venha para a vida. Venha para a vida. Ele tira toda a atadura. Ele tira tudo aquilo que te empreende. Tudo aquilo que te envolve. Ele tira. Ele te liberta nessa noite. Ele está você nessa noite. Feche seus olhos, igreja. Volte para Jesus. Vira para a luz. Vira para a luz. Não só você quer aceitar a Jesus. Não só você quer voltar para Jesus. Venha, 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 venha. 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 O Senhor é um missionário Para o que eu venho a ser Mas aceita uma pessoa Que quer aceitar Jesus e voltar para Jesus Onde está você? Onde está você? Você está morto Jesus está te chamando para a vida Sai do teu lugar e venha Para a vida em nome de Jesus Onde está você? Não adianta Você dá glória Vem para a igreja Todo mundo pensa que você está crente Mas você sabe o que você está vivendo aí dentro Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Volte para Jesus Volte para Jesus Onde está você? Aleluia Estende as mãos para cá a igreja Como que é o seu nome, João? Como que é o nome dela? Luana, coloque a mão no seu coração Olha para mim, Luana Você quer voltar para Jesus Ainda dá tempo Pode vir Coloque a mão no seu coração Nós vamos ser testemunhos Não deixe de testemunharmos Quando Deus fizer obra na sua vida Testemunhe para que a fé de outras pessoas Seja unificada Não estou falando que eu que preguei Não, é a palavra de Deus Pregamos aqui sobre livramentos Semana passada Ramon falou que demorou 5 minutos Para ele sair Você atrasou 5 minutos aqui na igreja Foi isso, Ramon? Chegou lá na farmácia Chegou na farmácia Você atrasou 5 minutos aqui na igreja Acelerou a carne Falei, o cara está atrasando Não conte Chegou na farmácia Quando entrou na farmácia O pessoal falou Faz 5 minutos que a gente acabou de ser assaltado Deus é um Deus de livramento Quando Deus fala Deus cumpre Não é porque é quem fala É a palavra A palavra não volta atrás Deus está libertando muitas pessoas aqui nessa noite Deus está libertando muitas pessoas Que estavam cativas da sua própria mente Cativas dos seus sentimentos Cativas do seu coração Cativas de muitas situações Dentro do seu lado Da sua casa Da sua família Deus está te libertando hoje Nós vamos ouvir testemunhos Nós vamos ouvir testemunhos Diga assim, Senhor Jesus Venha ao meu coração E me faça A pessoa Que tu queres que eu seja Senhor Muito obrigado Por me libertar nesta noite Muito obrigado, Senhor Por esta oportunidade De voltar à tua presença Eu te aceito, Senhor Me recebe, Jesus Me recebe, Senhor Venha ao meu coração Diga Venha ao meu coração Diga Me faça A pessoa que tu queres que eu seja Estenda as suas mãos Para cá Igreja Em nome de Jesus Pai Nós oramos sobre a vida Desta mulher Pai E nós declaramos Que tudo aquilo Que impedia Tudo aquilo Que não dava contra a vida Era contra a mente dela Afastando ela Da tua presença Nós repreendemos Nesta noite E declaramos Noite de libertação Uma nova vida Um novo andar Um novo pensar Sobre a vida desta mulher Pai Um novo pensar Um novo caminhar Sobre a vida desta mulher Deus Em nome de Jesus Será que você pode Confirmar essa oração Estendendo as suas mãos Aqui Em nome de Jesus Declarando 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 sobre a vida dela Em nome de Jesus Que ela vai voltar Vai ficar firme Na presença do Senhor Em nome de Jesus Todos que creem Digam amém Amém Aplauda ao Senhor Que forte em nome de Jesus Você votou a vitória Nesta noite Aplauda ao Senhor Vamos louvar o Senhor Para encerrar esta noite Deus abençoe os irmãos Glória a Deus 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 Glória a Deus